E o vídeo de hoje é pra você que é mãe mas está desempregada, será que você também tem direito ao salário maternidade ou não tem direito ao salário maternidade só porque está desempregada? Não sei. Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje, mas antes pessoal peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV, empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui, inscreva-se aí. E pra você que quer aprender um pouquinho mais sobre este assunto de empreendedorismo, inscreva-se no canal Solusione Contábil. Olá pessoal, tudo bem? O nosso objetivo é ajudar empreendedores, pessoas que querem crescer com seu próprio negócio. Nós temos mais de mil vídeos disponíveis lá no nosso canal esperando por você. Se inscreva lá e estamos juntos com o teu sucesso. Bom pessoal, o salário maternidade é o benefício previdenciário que permite que a mãe se afaste da sua atividade normal pelo período de 6 meses pra poder amamentar ou cuidar do filho, incluindo casos de adoção. Então preste atenção, viu? Incluindo a adoção. Esse benefício é conhecido por pagar valores às mulheres que estão trabalhando e se afastam do serviço para o período pós-parto ou pós-adoção. Mas é de pouca divulgação que as mães desempregadas também têm direito ao salário maternidade, com o início do benefício a ser fixado na data de nascimento da criança. Além disso, é possível realizar a cobrança de crédito do INSS nos últimos 5 anos, ou seja, é possível sim cobrar salários maternidade de filhos que não tenham ainda completado os 5 anos de idade. Bom, então se você procurar na página da Previdência Social sobre o salário maternidade, a gente encontra vários itens dizendo que sim, é possível a mãe desempregada receber o salário maternidade. E esses itens que eu vou trazer aqui no vídeo, eu encontrei lá na página do INSS. Então vamos ver aqui então. Bom, salário maternidade é o benefício pago à segurada desempregada que se encontra afastada de sua atividade laboral cotidiana por motivo de parto, aborto não criminoso, adoção ou guarda judicial para fins de adoção. Também, o início do benefício será fixado na data do nascimento da criança, ou seja, o parto. O segurado ou segurada desempregado, ou para aquele que cessou as contribuições, terá direito ao salário maternidade, desde que o nascimento ou adoção tenham ocorrido dentro do período de manutenção da qualidade segurada. E o salário maternidade não pode ser acumulado com auxílio-doença ou outro benefício de incapacidade, seja o seguro-desemprego, lenda mensal vitalícia, benefício de prestação continuada, o PBC Loas. Assim, então, a mãe que estava trabalhando ou contribuindo nos 25 meses anteriores ao parto e foi demitida ou parou de contribuir, terá direito a receber o benefício. Por exemplo, se a mãe teve contribuições até 12 de 2011 e veio a ter um filho em 1 de 2014, ainda assim terá direito ao benefício, porque o que vale são os 25 meses anteriores ao parto aí. E se ela foi demitida nesse período ou parou de contribuir, terá sim direito a receber o benefício. Bom, pessoal, qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais é lá no canal Leo Uchiha. Também vou deixar um link do outro lado para você aprender um pouco mais sobre o assunto e um link para você poder inscrever-se no canal Opinião Sincera. Você que gosta de carro, quer saber tudo sobre carro, inscreva-se lá. Bom, pessoal, links na descrição. Muito obrigado, quer assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe, pois senão não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.